Vai mexer na bola o Ciel Início de jogo, vamos embora Agora é a Vera pra São Bernardo e Ferroviário Terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C Na tela do nosso futebol, o canal da maior paixão nacional Deslocado aqui pelo setor esquerdo Consegue fazer o corte e impedir uma chance de maior perigo Agora quem chega o Bernardo, lançamento pro Silvinho Posição legal, tá na área Girou pra esquerda, bateu pra fora Segunda temporada de São Bernardo Pro Silvinho, na bola parada, cruzamento por baixo Corte feito pela defesa do Ferroviário A sobra do Victor Ricardo e vendou pro gol Espalma Douglas Dias Exato Pra gente chegar aos 1500 likes Vem por aqui, vem por aqui deixando seu joinha Silvinho bateu de longe, ela passa por cima do gol A bola pra dentro da área Do Ferroviário, muita gente lá no miolo Da pequena área, cruzamento feito Pro Silvinho de cabeça, bateu na marcação, sobrou Não valeu Não adianta comemorar que tá tudo parado Tenta girar o jogo mais uma vez De um lado pro outro, São Bernardo Buscando um espacinho na casa do vizinho Vizinho, no caso, o ferroviário Chegou essa bola pro Silvinho dentro da área Cruzamento por baixo Vai pintar o gol Gol É do Tigrão É do São Bernardo É dele, Luiz Felipe Camisa número 14 Emoção do Luiz Felipe se ajoelhando, passando a mão Esfregando ali os olhos marejados Primeiro gol dele como profissional na carreira No contra-ataque, mas não é uma situação muito constante Exatamente Cruzamento pra entrada da área Romisson de frente Mandou direto pra fora Aderimara Monteiro Teremos três minutos, já crescemos no primeiro tempo Levantamento do Silvinho Raspada do Helder Ela passa Esquerda do gol Se entrasse não valeria O João tá pedindo um abraço aqui pro João Mecânico A Bianca pedindo um abraço pro Nordeste Aqui chega o São Bernardo Vitor Ricardo cruzou pra área Pintou o segundo Gol É do Tigrão É do São Bernardo É dele É do artilheiro Tem gripe, tem técnica, tem bola na rede Caique, camisa número 99 Assine já o pay-per-view do nosso futebol Cortou pro meio, bateu pro gol Ela passa A esquerda da meta do Douglas Dias Vai pra cobrança Descanteio Silvinho Pé direita na bola Fez o levantamento Na segunda trave Gol É do Tigrão É do São Bernardo Pode votar No Silvinho Ou em quem achar melhor Lá vai o Silvinho Posição legal Lançamento pra ele Dentro da área Cruzou por baixo Pintou o terceiro Aliás o quarto Gol 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 Não perca as contas É do Tigrão É do São Bernardo É dele de novo Luiz Felipe, camisa 14 Vantagem sobre o João Ramos Lá vem Bernardo de novo Inversão feita pro Vitor Ricardo Pisonário Rolou pro Silvinho Tira por ali a defesa do Ferroviário Chegou com perigo o Ferroviário Agora fica aberto pro contra-golpe Que lançamento Pro Vitor Ricardo Tá dentro da área Invadiu pé direito Bateu cruzado Ela passa Na frente do gol Durante o jogo E a entrada do Vinícius Alves No segundo tempo Não mudou o panorama Né Amanda Também não resolveu Foi pouco alimentado Também Vamos lá acompanhar A chegada do Bernou Levantamento pra grande Área Gol É do Tigrão É do São Bernardo E aí Amandinha Não fica no muro não Pra você Luiz Felipe Com os três gols Silvinho Com três assistências Caneta e tudo mais Pra você Quem foi O melhor em campo Quando apita Murilo Francisco Misson Júnior Final De jogo No primeiro de maio Goleada Do São Bernardo Pra cima do Ferroviário Cinco Para o Bernou Zero Para o Tubarão Boa